Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minus.car Galera, hoje o vídeo vai ser sobre carros, para quem não sabe, esse canal mostra miniaturas e carros Galera, será que vale a pena ter uma X-Port zero quilômetro, com esse monte de corte de custo que o pessoal tem feito Está aí uma polêmica, que nós vamos falar, vou estar mostrando, logo quando foi lançado o novo modelo, o facelift Da 1718, que era completíssima, a minha é 1819, já perdeu algumas coisas A 1919 perdeu mais ainda, a 1920 perdeu muito mais, então quer dizer, na minha opinião, desde já Para eu não compensa mais comprar um carro zero, entendeu? A não ser os lançamentos que vêm bem mais completos, não dá para entender isso E não é só a Ford que tem feito isso, não é só a Volkswagen, talvez possa ser culpa nossa, né? Que somos consumidores, mas está perdendo muito, galera, os carros Os carros começam com um pacote enorme de equipamentos E essa aqui ainda, para mim, mesmo assim ainda falta bastante coisa Pô, a Ford foi líder em SUVs, né? Ela que lançou a SUV média aqui no Brasil, não tinha, né? Pô, em vez de ela se esforçar para ficar em primeiro lugar Ou pelo menos em segundo, parece que, sei lá, o pessoal desgostou Não dá para entender, está cada vez tirando mais acestórios, mais cortes de custos É uma HR-V, né? Que é a concorrente, nem praticamente nem é concorrente mais da X-Port, né? Mas na teoria, vamos dizer que seria a HR-V Que a X-Port custasse, vai, 130 mil A HR-V custa 140 mil, né? Custasse 10 mil a menos ali Mas que viesse com um pacote muito mais completo Meu, poderia estar em segundo lugar ou até em primeiro Que eu vou estar mostrando para vocês aqui Vocês precisam de ver o painel daqui da X-Port, né? Meu, nem se compara com a HR-V Eu prefiro mil vezes a parte interna aqui da X-Port do que a HR-V Apesar que também cada um tem a sua opinião Mas eu acho o interior da X-Port muito mais bonita, né? Claro, a HR-V tem um tanto panorâmico, né? Tem turbo, né? Que ajuda muito, tanto economia como potência Mas a X-Port, galera, ela é muito forte, né? É, até, pô, agora a única forte que sobrou é a 4x4, né? Mas até então a Titanium Ela é 176 cavalos, galera, entendeu? A aspirada é a mais forte que tem Se eu não me engano, até hoje é a mais forte que tem Da categoria de médios aí, de concorrente Não tem ninguém que tem 176 cavalos Ela é muito forte o motor Foi uma das coisas que fez eu comprar ela também Porque já tinha um turbo de 180 E saiu pós-pirado, eu achei que eu ia sentir muito E... Você sente um pouco? Sente, mas é muita pouca diferença, entendeu? Pra você ver como que ela é forte Bom, vamos estar mostrando aí em detalhes pra vocês Primeiro eu vou estar mostrando o painel dela Só pra vocês verem como que é bonito Galera, o interior dela Olha que bonito A da HR-V Tem três entradas de ar ali, ó É estranho E olha como é bonito o painel da X-Port, né? Muito legal, né, galera? Olha aqui atrás Aqui tem um porta-revista Aqui já não tem, ó Isso aqui já é um corte de custo, entendeu? Meu, teria necessidade de ter esse corte de custo? Agora se a X-Port, vamos supor aqui, ó Tivesse... Tivesse, né, entrada de ar Meu, aqui, ó Tivesse um porta-copos Imagina, né? Um apoio de braço e porta-copos Não tem Entendeu? Então, é... Pessoal Sei lá, como é que você vai conseguir Perante a concorrência Ficar em primeiro lugar Ou em segundo, sei lá Até em terceiro Com esses cortes de custos Pra mim, o que falta, tá, galera? Vou começar falando o que falta pra mim Nessa X-Port E depois eu vou falar o que cortou O que não cortou O que falta pra mim aqui? Faltaria um descanso de braço aqui, ó Com porta-copos Que não tem É, eu espero que um dia Não sei se a Ford um dia vai ver esse vídeo Pra quem quer ficar em primeiro lugar Tem que fazer jus, né? Nossa Pra conseguir Ficar em primeiro lugar no mercado Ó, aqui, ó Colocaria uma entrada de ar Né? Nossa, será que é tão caro fazer isso? O custo, né? Que aumentasse 10 mil na X-Port Eu acho que a galera compraria Tranquilamente, né? Aqui é um porta-revista É... O retrovisor ali, ó Ele não tem rebatimento de retrovisor Meu, é uns mimos que As pessoas gostam E eu já tive experiência no dia-a-dia De passar numa rua estreita Chovendo Meu, como eu dei valor Num rebatimento de retrovisor Entendeu? Falei, caramba Olha, eu deixei de abrir um vidro Me molhar todo Pra encolher o retrovisor Pra passar com o carro Porque o meu carro O anterior tinha um rebatimento de retrovisor Esse já não tem Entendeu? Então assim, é tudo uns cortes de custos Os negócios que os caras não colocaram Sabe? Que eu não consigo entender Em termos de segurança Essa aqui é ótima Tem sete airbags, né? Airbag de joelho Aqui o airbag Pega toda a lateral Entendeu? Então assim, ela tem Muita coisa bacana Mas também tem uns mimos Que às vezes Os caras acharam Que não era importante Fizeram esse corte de custos aí Que, poxa Talvez eles estariam em segundo Ou até em primeiro lugar Agora, né? Já reclamam bastante Do porta-mala Apesar que o porta-mala Dessa categoria, galera Não é tão ruim assim Porque Vamos supor O Renegade O porta-mala é menor Do que essa da X-Sport Entendeu? Qual mais? Eu dou exemplo pra vocês Da Que agora vai ter O lançamento novo Da Chevrolet, né? Mas a Caramba, como é que chama Aquela SUV da Chevrolet? Caramba A Tracker Isso, a Tracker É menor O Renegade O Jeep, né? É menor Então assim Será que é tão ruim Assim o porta-mala da X-Sport? Não é A imprensa O pessoal pegou bem pesado Em relação a isso daí Entendeu? Mas não Pelo contrário O step dela É um step bem legal Não é ces temporário Não é De roda de liga leve Entendeu? Então tem coisas muito legais Que vem nela E agora eu vou estar falando pra vocês Bom, isso daqui é o meu particular A minha opinião, claro O que faltou nela aqui Que seriam os mínimos Com certeza talvez ela ficaria até em segundo Ou dependendo da situação Tá em primeiro lugar Eu colocasse um teto solar maior aqui Colocasse um teto panorâmico nela Se os caras tivessem dado uma investida Com certeza a X-Sport ficaria em primeiro lugar Porque esse visual aqui Esse painel dela É muito bonito A noite acende tudo azul aqui Todo volante Tudo iluminado aqui Muito iluminado Até o botão aqui é iluminado Entendeu? Isso aí parabéns pra Ford Né? Por esse cuidado O som galera É da Sony Né? Então assim Teve tudo pra ficar em primeiro lugar Mas Com certeza Por falta de alguns mimos aí Ajudou a não chegar A este lugar Porque meu É um carro potente Né? É Tem a sua potência Não é um Fraca, né? Pra mim tinha tudo pra ficar Enfim É um desabafo aqui Né? Porque eu gosto do carro Gosto da marca Né? A outra coisa que a Ford Pecou nesse carro É Meu É a suspensão dele Eu acho a suspensão Meia mole Ela dá Final de curso fácil Entendeu? Então tinha que ser uma Suspensão mais rígida Um pouco mais rígida, né? Pra não chegar tão facilmente Assim da final de curso Dependendo da lombada Né? Da ondulação Que você pegar Ela dá final de curso Entendeu? Então as coisinhas bobas Sabe? Uns detalhinhos bobos Que é um carro Que mereceria um cuidado desse Igual Eu vou mostrar pra vocês Eu peguei a cor azul Né? Na época que eu ia comprar Tinha Tinha até 17,18 Zera Ela era Ela era muito mais completa Que essa Mas eu não sabia disso Se eu não tinha até pego ela Só que ela era vermelha E eu já tinha um carro vermelho Tava saindo um carro vermelho E eu queria azul Então eu falei assim Ah não Eu quero a 18,19 E era muito mais completa Que essa Essa aqui Essa aqui Perdeu isso aqui Tá vendo? Esse Como se fosse um porta-treco Aqui tinha uma tomada Na 17,18 Vem Essa 19 Ela perdeu Não tem mais Entendeu? O que mais que ela perdeu Aqui que eu vou mostrar pra vocês Vamos lá Aqui no painel Aqui ó Eu venho aqui Deixa eu Pera aí Ok Vou dar um zoom aqui Melhor pra vocês verem O que ela perdeu aqui Eu venho aqui Informações Pressão de pneu Tá vendo? Isso daqui Graças a Deus não tiraram Porque é tanto corte de custo Que talvez os modelos 19,20 Nem tenham mais isso daqui Não duvido nada Mas então Aqui ó Nessa parte Aqui né Que fala Sobre Quanta chave Pode ter Você pode acrescentar mais Pressão de pneu E aqui embaixo Ela vinha Mostrando A validade do óleo O tempo de uso do óleo Do motor Tiraram isso daqui Já da 18,19 A 17,18 Tinha Bem aqui ó Mostrava O tempo de uso Do óleo do motor Poxa Isso aqui é muito legal Na 18,19 Já tiraram E na 19,19 19,20 Depenaram mais ainda O carro Ah Mais uma coisa Que tiraram nessa Que na 17,18 Tem Nessa 18,19 Não tem Pra você ver Como que era completa A 17,18 Em 18,19 Quer dizer Tirou coisas dela E ela foi pra 97 mil A 100 mil reais E agora Eu dei uma olhadinha Na 19,20 Ela parece que Caiu o preço Você acha aí Por 95 mil Por aí Mas também Perdeu o motor 2.0 Enfim Daqui a pouco Eu já falo Que ela perdeu Vou mostrar A diferença De 17,18 Que mais Essa aqui perdeu Além disso daqui Que eu mostrei pra vocês Mostrar no porta-mala Isso aqui Até comentei Em outros vídeos Tá vendo aqui Parece até que É Ferrugem Aqui Sei lá O que é É Meio que ferrugem Isso aqui Tudo galera Era encarpetado Na 17,18 A partir A partir da 18,19 Tiraram Tá vendo Então se você Não tá usando Esse tampão Aqui Protetor Você pode Riscar mais Isso aqui E pode ver Que tá até Meio que Enferrujando Né Então é ridículo Isso Um carro novo Era tudo encarpetado Isso aqui Tudo forrado Os caras tiraram Negocinho besta Isso aqui Os caras tiraram Mais corte de custos Ó Com o tampão Meio que esconde Né Mas tá aqui Embaixo Tá vendo É que aí Não pega né Com esse tampão Aqui Mas mesmo assim Entendeu Pra que Tiraram isso Daí Não tinha Necessidade Nenhuma De tirar Aí ó Aí eu peguei A azul Em vez de ter Pego a 17,18 Peguei a 18,19 Azul Então meu É Sabe É uns cortes De custos Que não dá Pra entender Né Ela tá Suja galera Porque aqui Tava chovendo Muito É Agora que Deu uma Trégua Né A chuva Aí E eu vou Mostrar o motor Pra vocês É O que ela Perdeu Da 19,19 E 19,20 Né Que ela perdeu Mais ainda Coisa Pra vocês Terem a noção Fora o que eu Nem sei Né Mas quem é Proprietário Dela aí Vai descobrir Das novas Com certeza Ainda perdeu É legal É legal É legal É legal também Na 19,20 Não tem Mais Isso daqui Também Eu tava Até conversando Com o inscrito E ele Pô Meu Mas a minha Não tem Isso daí Quer dizer Mais um corte De custos Tirar Isso daqui Fora outras As coisas Que a gente Nem sabe Que os caras Andaram tirando Entendeu Então Assim É Ao meu ver É algo Bobo Né Galera É uns Cortes De custos Que não Tem justificativa É Vamos supor Um motor 2.0 Claro Para a empresa Gera mais custos Para você estar fazendo Um motor 2.0 1.5 É muito mais barato É menor Um motor menor E mesmo assim O preço manteve Né E os caras Ainda continuaram Cortando um monte De coisa Então assim É É revoltante Né Tem até o Razuki Lá do backstage Ficou bravo Que andaram Cortando um monte De coisa No polo Mas meu Aqui na Ford Também Quanto mais Dos anos Passa Mais estão Cortando coisas Da Xport Talvez Sei lá Em 2021 Ou 2022 Vai mudar O modelo Pode ser Também Mas Meu Quem compra Um carro Desse Gosta Né É triste Você ver Esses cortes De custos Bobo Né Em vez de estar Aumentando Mais o conforto Para a pessoa Os caras Estão tirando Cada vez mais Não dá Para entender Aqui eu vou mostrar Para vocês É Eu estou com a chave Aqui Eu não sei Se bobear Até 19 e 20 Perdeu isso aqui Essa aqui Quando você fecha Ela fecha Todos os vidros Você segura Ela fecha Aqui eu estou apertando Para abrir Aqui Está vendo Fecha os vidros E ela fecha O teto solar Também E abre tudo Você viu que legal Ela abre E fecha Tudo Com certeza A 19 e 20 É capaz De ter perdido Isso daí Então Meu Compensa comprar Uma zero Hoje Cara Na minha opinião Não compensa Entendeu Se você achar Uma 17 e 18 Aí Semi Nova Com pouco Quilometragem Bem cuidada Nossa Compensa bem mais Você comprar Entendeu Uma 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 17 e 18 Compensa Muito mais Você está pagando Bem mais barato E um carro Completíssimo Não um carro Que está tendo Corte de custos Aí os caras Estão picando Tudo o carro Entendeu Então Hoje É melhor Você Em vez de Comprar Uma Nova Eu até falei Isso para um inscrito Que estava querendo Comprar Uma Exporte Falei Meu Se você tem A oportunidade De comprar 17 e 18 Pega 17 e 18 Porque a 18 e 19 Já está sendo picada A 20 e 20 Picaram mais ainda E assim Fazer o que Sucessivamente Então Hoje Não compensa Mais Compensa Comprar Uma Usada Uma Exporte Dessa Usada Ou Aguardar O modelo Mudar E pegar Uma Nova Porque As que estão Vendendo Agora Atualmente Não compensa Pelo corte De custo As coisas Que estão Tirando Não é Ao meu Ver Na minha Opinião Não compensa Bom Galera É isso Aí O vídeo Já ficou Longo Comentem O que vocês Acharam De tudo Isso Se você Tem uma Exporte 19 e 20 O que Perdeu Deixa aí Nos comentários Para nós Para nós Termos mais Noção Ainda E ficar Um Pouco Mais Triste Porque Pelo Amor De Deus Os Caras Estão E Eu peço Que vocês Comentem Não esquece De dar Aquele Like Para nos Dar Aquela Força Fortalecer Faça um Tour No canal Que tem Muitos Vídeos Legais Tenho Certeza Que vocês Vão Gostar E Eu Agradeço Galera Por tudo Que vocês Têm Feito Valeu Obrigadão E Até o Próximo Vídeo Galera Tchau Tchau Fui